Eu amo, as mulheres amam, Ruby Rose. Tem uma linha completa de maquiagem pra você. Não só maquiagem, mas tem a linha de tratamento pra você também. Agora, que é um produto de excelente qualidade, com preços incríveis, você vai encontrar toda essa linha. Por exemplo, batons. Olha só a variedade que você encontra. Tem esse lançamento, que é o batom Duo Matte. São 16 cores pra você. E eu tô aqui com a Débora, que é maquiadora e vai falar de um outro lançamento, que é essa linha de iluminadores. Acabou de chegar, né Débora? Exatamente. São 6 tonalidades de iluminadores com acabamento acetinado de alta pigmentação, que vai proporcionar aquele glow todo especial à maquiagem. Maravilhoso, né? Ó, faz o seguinte. Acesse agora mesmo a loja virtual. rubirosemaquiagem.com.br Você colocando o cupom de desconto RUBIGAZETA, você vai ganhar 10% de desconto. Ou então você vai encontrar toda a linha Ruby Rose em todas as perfumarias de todo o Brasil. Ruby Rose? Beleza, é questão de escolha. É uma linha que você vai amar. Tenho certeza. Aproveite.